Aí a pessoa está no zero a zero depois, então não sobra nem deve. E aí esse não sobra nem deve, eu acredito que ou volta na questão da renda extra, que é para sobrar alguma coisa, ou economiza um pouco mais para sobrar alguma coisa também. E se puder fazer os dois, vai sobrar mais ainda, você vai trabalhar ali dos dois lados da balança. E com isso, investir. Então, pô, hoje eu falo que o investimento não tem só a parte financeira, tem o conhecimento que nós falamos aqui milhares e milhares de vezes. Eu falo que o meu primeiro investimento, o primeiro foi o financeiro, lá no Tesouro Direto. Mas antes disso, foi o conhecimento, foi no livro que proporcionou que eu fizesse aquele investimento depois. Então, pô, vai numa livraria, abre aí um site que vende livro, coloca lá investimentos, pesquisa. Ah, deixa eu ver esse livro aqui e vou comprar. Às vezes tem vídeo no YouTube também, que já faz uma resenha sobre aquele livro, sobre aquele assunto, e estuda. E a partir disso, faz sua aplicação financeira. No começo, não vamos ver muitos resultados, principalmente quem está colocando pouco. Mas lembrando que nesse início, ela vai estar trabalhando outra questão, que é o hábito de investir mensalmente. Então, no primeiro mês, a pessoa está super motivada. No segundo, um pouquinho menos. No terceiro, se ela fizer, já é um hábito, já é uma disciplina. Porque ela vai olhar e falar, pô, não rendeu nada. Né, Selic aí, 6,25. Falou, pô, inflação quase batendo 10. Falou, pô, meu dinheiro não está valorizando, não está crescendo. Só que no começo é assim mesmo. Por isso que eu digo que o resultado mais perceptível vai ser no médio e longo prazo. Mesmo com pouco dinheiro. E não desistir do caminho. Porque uma coisa é certa, o futuro vai chegar do mesmo jeito. A probabilidade de estar vivo lá na frente é muito grande. Então, algumas pessoas falam, ah, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Provavelmente sim. Estatisticamente, você tem 80%, 85% de estar vivo daqui ainda a 20 anos. Então, o futuro vai chegar do mesmo jeito. Então, começa agora. Mesmo você tendo uma idade avançada, mesmo sendo jovem, não importa. Começa agora, porque lá na frente você vai agradecer a ti mesmo que começou anteriormente.